Inacreditável, uma vaca ajudando a outra no parto, cara, isso aqui é inacreditável A Mara, tá parindo, olha aí, tá nascendo o bezerro E essa daqui é a Bebete, que é mãe da Mara E ela tá aí, ajudando o parto Isso é único, isso é único, realmente E ela também tá parindo Vai nascer o bebê, cara A boa toda empolgada, o nascimento do neto, olha aí Não só isso, ela vai amamentar também, esse que tá nascendo E a placenta Importante pra ela desobstruir a via respiratória, né, do bezerro, olha lá Olha, cara, isso é único Caraca, isso é muito emocionante Esqueceu de colocar a dela pra fora A vida, cara, a vida é muito emocionante Me emociono mesmo, cara, me emociono Vai ser uma bezerra, hein, olha aí Vai ser muito legal Gente, isso é uma coisa única Porque essa vaca, ela vai aceitar os dois bezerrinhos Como se fossem dela, entendeu? Pra outra, vamos lá, vamos por partes pra você tentar entender O quão maravilhoso, o quão bonito, o quão diferente é As vacas possuem estímulos No qual ela sabe qual é o filhotinho dela Ela não vai aceitar o filhotinho de outro Mas, inclusive, você tem até o lance de quando, assim, por exemplo Tem um bezerrinho que nasceu ali e a vaca morreu no parto E aí tem uma outra vaca que o filhote morreu no parto O cara arranca o couro, né, daquele filhote que morreu Coloca no filhote que tá vivo Pra que a vaca aceite aquele outro filhote que não é filhote dela Então, assim, tem estímulos olfativos na jogada Pra que a vaca saiba qual é o filhotinho A vaca sabe qual é o filhotinho dela O que que tá acontecendo aqui E por que que isso é espetacular, cara Eu peguei esse vídeo do mundo agropecuário Tá acontecendo uma coisa que do tipo Sendo aquela vaca que tá parindo no chão Filha dela Significa que ela tem uma genética parecida com a dela Então, dessa maneira O netinho que tá nascendo Vai ter o cheiro, de alguma forma Algum cheiro muito semelhante da genética dela E por isso ela tá aceitando ali Lamber, arrancar, né Devorou a placenta da filha E tem o filhotinho ali, o netinho Então ela vai aceitar, pelo cheiro Aquele netinho, a mamarra nela também E não só isso Ela vai aceitar o filhote dela Que tá parindo Pena que eu não tenho o restante do vídeo Eu queria ter o restante do vídeo, mas não tenho Ela vai aceitar o dela que tá parindo E vai aceitar também o netinho O filho e o neto A mãe, né Que tá ali deitada Aí vai depender Se ela vai aceitar ou não No caso, o irmãozinho Não viram Só se ela cheirasse, lambesse Ela poderia aceitar o irmãozinho E as duas criarem os filhotes juntos Isso é uma possibilidade Mas Não sei se ela viu Ou se ela vai cheirar o irmãozinho que tá nascendo Então ela pode não aceitar o irmãozinho que tá nascendo Só vai aceitar aquele que é o filhotinho dela Mas como o filhotinho dela também tá misturado com a saliva da mãe Pode ser que esses cheiros todos se confundam E que essas duas vacas Criem os dois filhotinhos ali de boa Tu entendeu a parada? Isso Não é uma coisa comum Isso é uma coisa rara É uma coisa diferente Mas Justamente por ser diferente Que emociona Entende? Eu não sei quanto a você Que me segue Mas Eu sou um entusiasta da vida A vida pra mim É algo É algo que me emociona É algo que me deixa Cativado É algo que me deixa feliz É pra tudo Inclusive na minha casa Inclusive na minha casa Eu tenho os meus filhos E quando eles não estão Eu sinto vazio É Casa que não tem criança Não tem vida Tem que ter criança Entende? Tem que ter Já tô até pensando aqui Como é que vai ser Quando meus filhos ficarem adultos Então mara que eu arrume netos logo, né? Porque casa tem que ter criança Casa tem que ter bicho Tem que ter cachorro Tem que ter criança Eu gosto de celebrar a vida Eu acho que você Que me segue aqui no canal Também gosta Me desculpe Pela emoção Mas é porque eu realmente Fico muito feliz Quando vejo algo assim Eu acho que você